E aí pessoal do canal, beleza? Mais uma livezinha da Tia Nera. Hoje vamos jogar Rogue Cube, o novo jogo da Rata Laika. Agradecer a Rata Laika por ter decidido o código do jogo pra mim. Vamos ver o Osmil G. Qual que é o Osmil? Um minuto, 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 um minuto. Completar 20 levels, levantar um level sem abrir nenhum baú, spawnar 10 vezes, 20 vezes. Mantar ru-rufus e matar o The Plant. Red Red Já vi a primeira ponta um bolsito o negócio você passa a fase Max HP vou botar a primeira fase um, dois tem uma fase que é passar sem abrir nenhum baú passar uma fase sem abrir nenhum baú vamos tentar passar vai rápido só te ganho agora eu gostei agora eu gostei só te ganho não 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 Olha! Olha! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Não era para entrar, mas... Já que eu entendi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A esposa? A esposa? A esposa? Não, está bem, não está bem? Não, não... eu morri, morri, nossa volta ao lado do começo se eu atirar no baú ele abre ah, não peguei ali a arma, não peguei, que bosta eu morri, 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 morri eu morri, morri sem abrir baú, passei sem abrir nenhum mas não ia acontecer que nem ia ver anime dark.br, valeu pelo host ae, mano, beleza ah, morri, morri olha pelo follow também, anime dark.br bem-vindo ai, cara tamo junto nessa madrugada, 4 e meia da manhã uma concentração, vou passar essa joia que tá morrendo que nem bocó aqui, cacete nem, põe legal o somzinho que vai, que morre pra precisar um sapo esmarelo pato também e põe Vou pensar o que é isso. Vou pegar a minha arma de novo. A minha arma é melhor. Melhor do que a motosserra. Ué? Ah, crachou o jogo. 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 Total Erro em Action No. 1. Off-Step Event for Whipping. Salva. Jogo índio? Sim. Jogo índio da produtora Rata Laika. Crachou o jogo. O jogo travou. Rogue Cube. Rogue Cube é o nome dele. Rata Laika é uma produtora de jogos. Publisher. De jogos. Às vezes dela mesmo. De terceiros. Ela ficou muito famosa por. Fazer jogos fáceis de Gamerscore para Xbox. O jogo deu umas bugadas. Deu umas bugadas. Isso aí. O que é esse roxinho agora? O que é esse roxo? O que é esse? Estranho. O jogo do Atalark é difícil com esses problemas. Galera usa para falar. Tem uns joguinhos fáceis. Outros não são tantos. tem um jogo muito divertido nessa cara brinca aqui que é fácil de conquista né mas tem um jogo divertido às vezes é melhor que muitos tripolais o aparelho max hp é mesmo? é mesmo? para os voos não preciso minha plaza mano eu vou saindo aqui boa live valeu animidade pela presença não sei pelo rosto depois eu te sigo de volta agora eu vou lá e dou um follow é nóis mano obrigado tamo junto como você não errei não errei não errei de novo e aí e aí e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí e aí Morreu? Morreu e passei já, morreu e passou. Morreu e passou. Acho que não tira, morreu. Aqui é o botão de pulo. Aposto a cara de arma. Ok, esse aqui é certo de lanche. Vou ver que tem pouca vida. Agora fui bem. Falta matar alguém. Falta matar alguém. Espera um cara. Bora, 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 bora. O que é isso? Pode dar porrada. Não dá nem tempo de ver. Não dá nem tempo de ver o que tinha. Ah, tá bom. Agora é na praia. Tá na praia. Devei dano, não sei como. Vamos. Bom. Vamos lá! Vamos lá! Oxidão! Oxidão! Oxidão. Oxidão! Ah, e pode ser. O que é isso? Nossa Ou eu gostei desse aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, isso é interessante E aí 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 É tão rápido assim Olha não dá nem tempo E aí 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 Um lock Bic Um lock ninja Ah tá doido A playa dele E aí 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 precisava de vidro oosh O que é isso? É de Kite! É isso aí Znk! 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 Esterega! Gate unlocked! Znk! Znk! Preciso pegar uma arma de porrada. Só devolver um tiro e ganhar conquista. Vamos pegar outra lancha! Rengenditar de as senator de increíbleu ve сложно! Vá元!!!! Também ouviro ouviro na Stephon optimized? A IGG 건데 agora. 1 e Japonicação masjugana slipping mais ela neveu. Esse enhorro ra casi 1 cm. prest interesante! Terry Olá! Beleza essawaldada! É! Você vê que seusratos para oferecer! Isso é Free upgrades! Passou. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou matar Tem alguma coisa Coisa Tchau O que que falta para mim aqui de chão? Duas conquistas Um Locked Ninja e Defeat The Plenty Um Locked Ninja E Defeat The Plenty Ah, morrer 10 vezes e desbloquear Morrer 10 vezes Agora para o Alta Conquista tem que chegar na fase 6 Não só chegar na fase 6 Vamos matar o chão De nada Pauzito Pauzito Que cosito Pauzito Nossa, o fim de direção Plasma Agora eu gostei Agora eu gostei Plasma 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 olha tem um bicho cedido um esseлив passo é o e eu Ah With Unlocked Ae Peripher with Explosions The Own Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não dá pra pegar vida. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 5-3 Passar essa fase e tem um chefão O que? O que? O que? O que? Não tá, eu vou. 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 Não tá, eu vou.